Ok, essa última missão foi disparada a melhor que eu joguei até agora nesse jogo. A coisa tá indo progressivamente bem, a gente tá melhorando a cada missão. Essa última foi disparada a melhor que eu joguei, vamos ver qual é dessa aqui dando colateral. A gente vai caminhar um bom pedaço agora, hein, cuzão. Outubro, estamos em Akin. Os chucrutes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. É, não vai ser a última e eu espero que a gente mande bem nessa parada. Três mementos, três ações heróicas, vamos ver o que eu consigo nesta porra, hein. Pensamos que com a libertação de Paris estaríamos mais perto de casa. Mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrutes se agarraram nela, por bons motivos. Estamos cavando um buraco pela fronteira ocidental deles. Davis nos botou pra ir de quadra em quadra, casa em casa. Derruba todas, ele diz. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço tá cobrando seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu tô mandando fazer, é porque é a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? Hum, o tipo que acha que é uma carta de despedida. Viu o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Odeio dizer isso, mas acho que ela tá terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Sheridan. Sabe? Se não abrir, ela continua sendo só garota. Ai, pode ser uma carta de Sheridan. Qual o problema? Para de enrolar! Vamos pro Teatro do Estado às sete e meia amanhã. O porro tá cantando, cuzão. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Vamos, vamos! Vamos, Daniels! Daniels! Tô contigo! Fique abaixado! Cacete, a gente segue esmagando e eles continuam voltando. Não dá pra defender a praça por muito tempo. A artilharia tá a caminho. Chego no máximo em dez minutos. Que sejam dez horas. É nem Stanley, nós precisamos de dança agora. Os tanques estão cumprindo o nosso flanco. Calha a boca e me deixem pensar, cacete. Nós não temos tempo pra pensar. Daniels! Você, Coiello e o Pearson, assumem. Anda! Certo, vamos lá. Fogo de cobertura! Daniels, vai pro telefone! Bom, tem que assumir, eu tenho que chegar... Ah, merda. Começou a bugar minha Steam de novo. Me deixa entrar no jogo aí. Ó, já cheguei tomando dano na parada, meu irmão. Bom, então começamos a ter um certo drama na história. Será que nossa mina tá largando a gente ou não tá, hein, mano? Calma aí que eu preciso me rilar primeiro. Bom, se a minha mina me largar, eu vou catar o Zuzma, né, velho? A gente já tá ficando amigo demais, já tá rolando um carinho extra. Eu já vou chegar lá, mano. Mas eu antes tenho que... Eu tenho que limpar o caminho. Vocês podem, né, por favor, deixar. Ó, você não tem kit médico pra me dar. Eu já tô ficando na merda. Vou ter que dar um granadinho aqui, ó. Ai, deixa eu chegar aqui sem dano. Cheguei, cheguei. O que que eu faço aqui? O que tá aí, sargento? Pegue Woodwhite 27 para a vilãe. Estamos sendo alvejados. Solicitando apoio imediato para a linha 2. Câmbio. Entendido. Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto. Certo. Só tragam seus traseiros pra cá assim que der. Entendido. Trabalhando nisso. Câmbio. E seja rápido. Essas pegas estão nos trucidando. Câmbio, desligo. Certo, rapazes. Redirecionando pro teatro municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando pro rádio e interfone. Rádio ligado. Repsol, vamos pra direita pra atalhar pro teatro. Vamos em frente. Entendido, Pérez. Abrams, Bull. Mantenham posição aqui com o segundo pelotão. E cubram os flancos até voltarmos. Agora eu gostei, Pérez. Fiquem todos ligados. Cuidado com infantaria nas janelas. Certo, Repsol. Vamos continuar. Agora eu gostei, Cousa. Agora eu vamos de tanque pra cima dos candãs que o bicho vai pegar, hein, mano. E deixa eu só fazer um comentário aqui que todo início de cutscene todo início de cutscene dá uma travada no FPS, mas vai melhorando aos pouquinhos. Então, se você estiver percebendo isso, é só ter um pouquinho de paciência que tudo fica resolvido. É isso que vamos dar a eles. Eles não têm chance no inferno. Não é como eles se enxergam. Equipe com o Buzzer-Sweb. Tem ali, ó. Tinha. Tinha, nego, ali. Já mandei pro saco comigo. Não dura muito tempo, não. Infantaria sucrute a uma quadra. Tiros de armas leves. Estou atacando nossos caras. Aonde? Aonde? Aonde que eu tenho culpa? Fala que aonde que eu largo aço. Aqui, parecia em mim. Vou mandar lá em cima, lá. Ó, gente, pra caralho. Tem gente por aqui. Eu não consigo virar muito pro lado. Nem vou tentar. Demora muito pra virar. Já foram mais dois pro saco ali. Não foi no pulso, ó. Já foi mais um. Ok. Cadê? Aonde estão os caras? Mano, as missões estão ficando maneiras. Essa missão aqui tá parecendo que vai ser difícil, hein, cuzão. O bicho tava pegando lá. A gente tá precisando vir de tanque cobrir com os caras. Um carinha tentou correr aqui. Eu já mandei pro Zovu. Vamos ver aonde a gente tem que ir. Tomei dano. Tomei dano. O meu tanque tá bem inteiro ainda. O que é isso? O que é isso? Qual a sua posição? A caminho. Avançando contra a resistência do seu flanco oeste. Câmbio. Depressa, Pérez. Câmbio e desligo. Repson. Primeiro pelotão sob ataque pesado. Certo. Assumindo a dianteira. Vamos resolver esse problema dos pelotões. Tá todo mundo se fudendo. Eu não tô vendo não, mas você tá vendo? Agora eu acho que eu tô vendo. O que tem à direita? Oba, tem um tanque deles ali. Olha aí, cuzão. Out of tanks, hein. O nosso tanque já foi pro saco, mano. Eu tenho que mandar o deles pro saco. A bala tá ricocheteando, mano. Eu não sei pra onde eu tenho que ir agora. Toma aí, deixa eu virar aqui. Eu tenho que vir pra cá, mano. Eu vou flanquear aqui, ó. Flanquear aqui, ó. Cadê? Vira. Vira pra lá. Cadê o tanque? Ali. Não, não tá. Cadê? Sumiu. Aí, volta, volta e vira. Que é o que tem pro lugar certo, meu Deus. Mano, essa porra demora muito virar. Bom, eu perdi o inimigo de vista, mas ele me perdeu também. Então, vamos seguir em frente, né, cuzão. Não vejo eles. Tô muindo, velho. Eu não sei se tô indo no caminho certo. Tentado à esquerda. Temos que ir. Estamos expostos. Volta. Vamos atacar o último tanque. Tanque, sem tempo, sem tempo. Sem tempo, mano. Então, eu não vou voltar, não. Ele falou sem... Tentado à direita. Nossa. Blindado à direita. Eu nem vi da onde. Essa porra aqui demora muito virar. Esse eu não gostei, não. Travou muito a mecânica do bagulho, mano. É lá. A direita lá. É, mano. Não adianta tentar atirar naquele maluco, não. Deixa eu já flanquear logo. Cadê? Agora eu consigo pegar o maluco? Vira a porra. Essa porra demora muito a virar, mano. Ó o cara ali, ó o cara ali. Errei. Vou ter que ir atrás dele, mano. Tá escrito destrua. Tá escrito destrua. Eu vou ter que ir atrás dos caras, velho. Olha lá. Vamos atrás do candor. Pegou. Agora acertou. Agora pegou e deu dano no maluco. A bala não ricocheteou. Vamos continuar atrás deles. Não vejam o blindado inimigo. Cadê os caras? Tá ali, tá ali. Nossa, vai parar no poste. É um tiro mesmo? Pegou, pegou. Destruiu. Tango inimigo derrubado. Grabson, 10 minutos. Vira caralho, torreta. Grabson, tá me ouvindo? Tame, tame, porra. É um tag. O cacete, puta. Atraído de volta. Temos que acertar os flancos. Pegou. Calma aí, tem que pegar mais. Carrega logo, porra. O cara vai passar direto? Olha, não tá pegando. Nossa, o cara me deu, porra, de um tirambato. É, mano, vou ter que flanquear, vou ter que flanquear. Vou ter que flanquear. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Perdi o inimigo de vista. Tenho que achar ele. Nada desses malucos, ó. Olha, o cara me deu um tirinho. Olha, tinha outro cara ali, mas o cara que eu tava flanqueando era lá, mano. Nossa, vou ter que voltar. Senão meu tanque vai pro saco. Estão mirando na gente. É, eu percebi já. Estamos entrando pela direita. Estamos levando uma surra. Quem tá mirando na gente? Estamos ajeitando pela direita. Atenção pro flanco direito. Caralho, mano. Aqui vai ser tenso, hein. Esse cara não quer perder a mira. Deixa eu dibrar ele aqui. Perdi o inimigo. Temos que encontrar. Deixa eu dibrar ele aqui. Panzer na esquerda. Vira a desgraça. Ali, o cara ali. O tiro não tá penetrando porque eu não tô conseguindo flanquear. Vou morrer de novo. Vou morrer de novo. É muito difícil controlar essa bostinha aqui, na moral, velho. Nossa, quebrou tudo. Vamos tentar ir por aqui então. Não vejam o blindado inimigo. Cadê o escarro? Ali, 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 ali. Pegou. Calma aí, recarrega logo. Pegou mais um tiro no maluco. Pegou de novo. Acerto direto. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Ah, mas aqui a blindagem deles me atrapalha um bocado. Ai, tomei um doido. Vou ter que ficar aqui brincando de dibrar eles. Vai, recarrega, recarrega. Vamos dibrar ele aqui. Pegou, pegou, pegou. Ainda bem que ele errou porque senão eu tava fodido já. Foi pro saco. Ali o outro time. Não vamos embora sem abater o último tanque. Cadê o outro? O bagulho virou World of Tanks mesmo, hein, cuzão. Ainda bem que eu dei uma treinada lá, hein. O tanque tá pra cá. Perdi o inimigo. Temos que encontrar. Vira a torreta desgraçada. Ah, ele vai passar aqui, vai passar aqui. Calma, ele não me viu. Não vejo eles. Já foi. Tanque inimigo destruído. Já foi pro saco. O morro onde o Tiger chegou. O teatro deve ficar depois da subida. Espero que eu não tome mais nenhum dano. Tag 1, white, 2, 7, para a vila. Não vamos aguentar muito tempo. Vila impera. Tag 1, white, 2, 7. Grabson foi abatido. É só a gente agora. Estamos a caminho. Tô indo, mas eu não sei se meu tanque vai aguentar a onda não, mano. Cadê o cara pra eu reparo? Cadê meu engenheiro? Cadê a porra do engenheiro pra me reparar? Vai, nossa. Vai todo mundo pro saco. Como é que não morreu todo mundo com aquele tirambaço? Tomara que não tenha tanto. Aí já foi todo mundo. Foi todo mundo não, mas foi uma boa parte. Foi uma boa parte. Um já foi. Já foi o Panzer também. Calma aí que tem outro bagulho lá. Vai, recarrega logo. Porra, aquele ali não destrói não, mano. Tá pegando o hit vermelho. Mas tem que poder estar matando ninguém em volta. Foi, foi, foi pro saco. Nossa, aquele ali é rápido, hein. E vem que ele parou. Já foi. Já foi mais. Vai matando geral. A gente tem que chegar naquela porra ali. Eita, caiu um prédio aqui, meu irmão. Calaço aqui, mano. Meu tanque deu uma recuperada. Parece que o engenheiro pintou na área aí. Cadê? Aqui, aqui. Alguém tá vendo mais alvos? Foi já, já foi já, já foi já. Boa. Passamos na missão dos tanques, cuzão. Vamos ver se aliviou pros malucos lá. Deu uma cercada boa então nos caras, hein. Relaxa que vocês estão com só sete. Preciso de blindado aqui não, cuzão. Já faz uma semana. Temos que capturar pra tomar a fila. Não, cadê? Eu quero ver. Porra, foda. Não tenho, não tenho. Só tenho aquela porra lá. Daquela bomba. E o maluco que me dá aqui a missão. A missão não. A posição dos caras. Aquele ali é amigo? Não sei. É. É amigo, é amigo. Tá de boa. Vamos avançar. Se o cara me desse a posição, ia ficar bem melhor, hein. O cara não tá afim de me dar posição de ninguém. Ali, eu não vejo nada. Não vejo nada. É pra ir pra lá. Vamos indo, né. Não tendo inimigo, a gente vai avançando. Opa, opa. Cadê aonde? Ah, é lá, ó. Aqui não vai chegar nem a caralho. Precisava de uma sniperzinha, hein. Tem não? Não, mas isso aqui pode ser interessante, hein. Chegou lá o tiro? Nossa, o tiro subiu. Nossa, mas essa metranca não vai me deixar passar, não, mano. Você não pode me dar posição de ninguém? Pra onde a gente tem que ir, velho? A gente tem que tentar flanquear isso aí, velho. Posso tentar chegar naquele carro ali, ó. Cheguei, cheguei. Vamos pra esse aqui agora. Devagar e sempre, né, pessoal? Devagar e sempre. Tem que entrar ali, tem que entrar ali. Vambora, vambora logo, vambora logo. Ah, meu Deus. Calma aí que eu vi brilhando. Ai. Cacete, que susto. Fica vendo o coisinha brilhando aí mesmo, só sete. Fica vendo o coisinha brilhando. Cadê? Sargento, me dê a posição deles. Isso aí me ajuda, isso aí me ajuda. Taca uma granada ali, vai. Me ajuda, mas eu tô ruim de mira pra caralho. Eu preciso do kit médico. Cadê o Zuz, velho? Cadê o Zuz? Vou tacar outra granada, mano. Os caras estão muito bem protegidos. Eu não quero ficar trocando, não. Porque senão eu tomo na tarraqueta. É pior pra mim. Bom, peguei uma muniçãozinha, peguei kit médico. Nice. Morou, abre caminho aqui então. Opa. Rui de mira pra caralho. Aqui um já foi. Ó a mira, ó a mira. Bom, por trás não tem ninguém. Os caras todos avançaram pra lá. O cara é melhor de mira do que eu, mas eu pelo menos mandei ele pro saco. Vamos indo, vamos indo, gente. Deixa eu ver. Cadê? Tem coisa aqui. Que arma é essa? MP 40. Não, eu vou nem pegar. Bom, eu tô na merda já. O Zuz daqui a pouco já vai poder me dar um... Me dar uma trégua. Opa, tem cara ali, ó. Não quero gastar granada que eu só tenho uma. Bom, ali, o dali já foi, beleza. Tem mais ali, não sei. Ui, tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Larga o aço. Ai, meu Deus, tomei dano. Boa, o time avançou. O time avançou. Tô bem de emo ainda. Vai tacar granada aqui não, cuzão. Isso, explode aí. Oba, lá em cima. Mano, já tô na merda já. Cadê o Zuz com meu kit? Cadê a munição? Você tem? Manda aí. Cadê o cara da munição? Passou por mim que eu nem vi. Passou por mim que eu nem vi. Manda aí. Obrigado, muito obrigado. Eu falei, comecei falando que eu tava bem de munição, né? Bom, se eu peguei o... O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Tão jogando todas as fichas neste lugar. Então devemos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Precisamos tomar o apartamento primeiro. Pode estar cheio de chucrudes. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel. Em linha. Nereus! Zuzman! Na dianteira! Vamos!